Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nesse exato momento eu estou aqui no centro de Autos, aqui no cruzamento das ruas Lucrécio Avelino com rua São José. Ali na frente é a rua 12 de outubro, na verdade, Avenida 12 de outubro. Ela foi transformada em avenida ainda no ano de 2002. Essa é a Avenida 12 de outubro, que é a principal avenida do município de Autos. Muita gente acha que é a Francisco Raulino, que é a João de Paiva, mas não. Essa é a principal avenida, porque ela é a avenida municipal. Ela é estritamente municipal. Ela vai aqui da rua São José até sair lá na BR-343. A Avenida Francisco Raulino é um complemento da BR-343. E a Avenida João de Paiva, que começa no cruzamento com a Francisco Raulino, ela complementa a PI-221 entre Autos e Alto Longar. Bom, e eu estou aqui em Autos, Piauí. É uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. E eu quero mostrar para vocês hoje, trafegando aqui pela rua São José, eu quero mostrar para vocês hoje a residência onde morou o humorista, é o mestre do riso, mestre do humor do Brasil, Chico Anísio. Ficava no fim da rua São José, aqui no município de Autos, já no bairro Batalhão. Eu estou no centro ainda, trafegando pela rua São José. O dia hoje amanheceu aqui meio nublado. Não significa dizer que vai chover, porque nós estamos no meio de agosto, e o meio de agosto é praticamente o início do período mais seco do ano aqui na nossa região. Portanto, é uma casualidade. Bom, pessoal, é aqui esse trecho. É aqui exatamente nesse perímetro onde nós estamos que morou o humorista Chico Anísio. aqui na rua São José, no final mesmo da rua São José. É um conjunto de casas existente. A casa deveria ser essa aqui da esquina, que foi completamente reformulada. E ali nós temos uma extensão, né? Ela pegava toda aquela extensão, acho que isso aqui deve dar uns 50, 60 metros de frente. Bom, ali na frente nós temos a rua José Olindo, ao lado dos trilhos da estação ferroviária. E foi exatamente em face da estação ferroviária que a família do Chico Anísio veio parar aqui, porque o pai dele era funcionário da Refesa, e atuou aqui dos anos 50 até os anos 70. Está aí, está aí, olha, os trilhos da estação ferroviária. Aqui a rua José Olindo, que já é o bairro Batalhão. Tem muito lixo na lateral dos trilhos, né? Você observa aí, muito bato. Logo em frente ali, a estação ferroviária. E o patrimônio histórico e cultural de uma cidade identifica o seu povo, né? Valoriza o seu povo. Aqui no município de Altos, infelizmente, essa é uma questão que não tem valor algum. Quer dizer, a residência onde morou um dos maiores humoristas do Brasil, um dos mais conhecidos artistas da televisão brasileira, completamente demolida. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anísio. Nasceu em Maranguape, no Ceará, em 12 de abril de 1931. Foi humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista. Foi escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. Notório por seus inúmeros quadros e programas humorísticos na Rede Globo de televisão. Emissora onde trabalhou por mais de 40 anos. Foi casado com Alcione Mazeu, Zélia Cardoso de Mello, ministra da economia do governo Collor, Malga de Paula, esta de 2001 a 2012. Dirigiu e atuou ao lado de importantes nomes do humor brasileiro. No rádio, na televisão, Paulo Gracindo, Grande Otelo, Costinha, Walter Dávila, Jô Soares, Renato Corte Real, Agildo Ribeiro, Ivão Cury, José Vasconcelos e muitos outros. Foram 63 anos de carreira, considerado um dos mais geniais humoristas brasileiros. Em 2009, ele recebeu a mais alta honraria da cultura no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural Brasileiro. Faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2012. O humorista Chico Anísio, ele passou os últimos dias da sua vida praticamente no ostracismo. Eu não diria os últimos dias, na verdade os últimos meses, anos, de acordo com o depoimento da sua esposa, Malga de Paula, que foi a mulher com quem ele foi casado por último. Ele foi casado várias vezes, nós citamos aqui três, duas ex-esposas e a esposa com quem ele viveu até o final da sua vida. E ela, num depoimento concedido a uma emissora de televisão brasileira, ela chegou a dizer que ninguém mais o visitava. Apenas o Nelson Freitas, que foi seu colega na TV Globo, é que aparecia sempre, e não era uma frequência esporádica, ele estava sempre ao lado do Chico Anísio nos seus últimos momentos. Mas todos os amigos que ele teve o abandonaram. E isso é, mais uma vez, a demonstração inequívoca de como a gente não valoriza as pessoas, de como a gente não valoriza os seres humanos, independente daquilo que eles representam. Porque o Chico Anísio, no auge da sua fama, era uma pessoa altamente requisitada em todos os setores da vida brasileira. Não só no setor artístico e cultural, inclusive no setor político, porque várias vezes ele foi assediado para disputar mandatos eletivos. É o Brasil. Lamentavelmente, é o Brasil. Sobre ele, o professor Carlos Dias, autuense, escreveu num grupo de WhatsApp as seguintes palavras. Aspas. Eis aqui as ruínas da casa onde morou o senhor Oliveira Paulo, pai do saudoso Chico Anísio, localizada na rua São José, em Altos. Aqui ele residiu com a família entre as décadas de 1950 e 1970, onde o bom Chico Anísio veio algumas vezes. O imóvel já foi sede do 2º Batalhão de Construção e foi adquirido posteriormente pelo senhor José Moreira, pai das professoras Cacilda, Helena e Regina Bonfim. Logo mais, será totalmente demolida para dar lugar a um muro da propriedade que está parcialmente à venda. Na verdade, essas palavras foram colocadas alguns anos atrás e, como nós pudemos mostrar, já foi demolida e já se construiu aquele espaço que nós evidenciamos nesse vídeo. E eu fiz questão de gravar esse vídeo exatamente aqui no bairro Batalhão, na rua José Olindo, é para pegar um pouco o espírito dessa questão, não é? Que não é propriamente um protesto, mas é um registro de como as coisas culturais, de como a memória do país, ela não é valorizada, ela não é respeitada. E aqui no município de Altos nós temos presenciado, ao longo dos últimos anos, uma série de agressões ao nosso patrimônio histórico, artístico e cultural, por parte de grandes empresários que adquirem esses imóveis, às vezes até a custos baixíssimos, imóveis onde moraram personalidades históricas. Nós temos vários ali no centro, o casarão do Lourenço Barbosa, a residência do professor Chiquinho Cazuza, uma série de residências que abrigaram pessoas da mais alta importância aqui e que guardam uma parte considerável da história do nosso município. Em qualquer lugar do Brasil, essa coisa teria um valor maior. Alguém faria um esforço, como nós temos feito, aliás, né? Só que vozes solitárias, infelizmente, andorinhas só não fazem verão. Aqui em Altos temos eu, o professor Carlos Dias, temos alguns membros hoje da cultura altuense, mas ainda é sem muita força. Por isso que nos anos 90 eu defendia a criação de um centro cultural, mas um centro cultural efetivo para valorizar essas demandas. Só que aqui tem um problema muito sério, né? As pessoas politizam tudo e pelo fato de você ser político, eles desvalorizam a iniciativa, mesmo quando ela tem uma importância muito grande. O que se valoriza aqui, na verdade, são essas pessoas, são esses aniquiladores da cultura do município de Altos, do estado do Piauí e do nosso estado brasileiro. É isso aí. Tony Rodrigues, Além da Notícia.